Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a instalação do robô ForexWing, ok? Eu vou colocar o ForexWing porque ele é um robô mais rápido para poder estar fazendo backtest, essas coisas. Ele é um robô mais de rede neural, ele tem menos código, a linha de código dele é menor. Já o nosso outro robô é o MaxWing, é uma linha de código mais complexa, então ele demora um pouco mais. Mas enfim, não muda nada, absolutamente nada, o procedimento é o mesmo, tá? Vamos lá, então você vai deixar o teu MetaTrader 5 aberto, ou todos, no caso eu tenho aqui 4, 5. Vamos supor que eu fosse instalar em todos, eu deixaria cada robô em uma conta, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, tá vendo? Esse arquivinho que você recebeu, provavelmente você recebeu esse arquivinho. De repente você não tiver ele aqui, você baixa o Winrar no Google, escreve W-I-R-N-R-A-R, vai aparecer, tá bom? Aí você vem aqui nesse arquivo aqui, ó, vai estar com o seu nome provavelmente, ou cliente, alguma coisa do tipo, arrastou para o lado. Feito isso, você vai copiar e colar lá na sua VPS, só que eu vou fazer aqui porque o procedimento é mais rápido, tá? Mas esse procedimento aqui você vai fazer na sua VPS, ou onde você vai instalar o seu robô, tá bom? Então, a gente vai abrir aqui e você vai ver que tem uma aba escrito licença, a outra robô, tá bom? Essas duas que a gente vai usar agora. Então, eu vou pegar a licença, vou vir aqui e copio ela, tá bom? Você provavelmente vai ter várias, pode copiar várias, tá bom? Pode ter quatro licenças, copia as quatro, não tem problema nenhum, porque o diretório da pasta é o mesmo, né? Eu fecho, né, eu copio aqui, aí nós vamos lá no MetaTrader 5, tá bom? Então, em arquivo, abrir pasta de dados, aí você vai ter que achar essa pasta terminal. Se não tiver aparecendo aqui, você expande aqui, ó, maximiza, e aqui vai estar, ó, tá vendo? Terminal. Clicou em terminal, vai ter a pasta comum. Você clica aqui duas vezes, vai ter a pasta files, file, em inglês é files, né? Então, essa pasta files, caso não tenha ela, você cria uma igualzinha, tá bom? Clica aqui, novo, pasta, escreve do jeito que está aqui, F maiúsculo I L E S, tá bom? Aí eu venho aqui e colo as licenças. Se for uma, pode ser no mesmo MetaTrader, você pode colar todas, tá bom? Por quê? Porque o diretório dessa pasta aqui, files, e como um files, ela serve para todos os MetaTrader 5, tá bom? Então, você colou aqui, em uma já é o suficiente, fechou, né? O que a gente vai fazer agora? Colocar o robô, né? O robô, para a gente colocar ele, é muito simples também. A gente vai vir aqui na pastinha que eu te enviei, você vem aqui em robô. Caso você vai colocar os dois robôs, vai estar aqui os dois robôs. Caso seja um, né, o Forex Vim, no caso, copio aqui, né? Vou lá no MetaTrader 5, de novo, arquivo, abrir pasta de dados. E aqui você vai em MQL5, tá vendo? Aí é aqui, já não é mais aqui. MQL5, Expert. Clicando em Expert, você vai colar o seu robô aqui, né? No caso, eu vou vir aqui, tum, colei. Vou substituir, mas eu já tenho, tá? Então, colei o robô aqui, tá certinho, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui em Consultor Expert, se acaso não estiver aparecendo em Exibir e Navegador ou Ctrl N, tá bom? E você clica com o botão direito em Atualizar. Aí você clica nesse Mais, ele vai aparecer aqui para você, tá bom? Então, vamos lá agora. Agora a gente precisa colocar o gráfico, né? O seu vai estar alguma coisa do tipo assim, ou vai estar quatro telinhas aqui e tal. Enfim, a gente precisa colocar o AUD CAD, no caso do Forex Win. Tá bom? A gente opera o AUD CAD. Eu vou ensinar vocês a operar outros ativos com ele, testar e tudo mais. Mas agora, vamos instalar que é o que é validado, né? Então, pega o AUD CAD aqui, tá vendo? A UD CAD. E só arrasta para o lado. Ele já vai abrir aqui. Feito isso, a gente vai fazer o quê? Vem aqui em Exibir, Barra de Ferramentas e aqui, ó, Time Frames. Tá ok? Se eu não estiver exibindo. E aí, ele vai aparecer aqui para você, em algum canto aqui em cima. Aí, você clica em M15. Tá bom? Lembrando, isso aqui tem que fazer. O robô só opera em M15. Tá bom? Outro gráfico, ele não vai operar. O que eu faço aqui? Aqui, a gente pode deixar assim mesmo, né? E aí, eu venho aqui no maisinho do consultor Expert e faço o seguinte. Eu vou colocar o robô. Então, pego o robô Forex Win, né? O cliente, no caso, que é a tua licença, né? Eu vou arrastar aqui para o lado. Arrastando para o lado, ele vai aparecer essa paginazinha, né? Porém, eu vou fechar aqui e já vou deixar certo. Tá vendo? Algo Trading. Isso aqui não pode estar vermelho. Ele tem que estar assim, ó. Porque aqui, a gente está permitindo que os robôs negociem. Aí sim, eu venho aqui, arrasto para o lado. Tá vendo? Permitir algo trading. Parâmetros de entrada. Ele vai estar assim, por padrão. Tá vendo? Moderado ou agressivo, alguma coisa do tipo. Né? Se você for operar com o robô moderado, você já pode deixar isso aqui. Se você for operar com o robô conservador, moderado ou agressivo, é só você mudar apenas isso daqui. Por exemplo, se eu quero rodar o conservador. Aí, para você especificar, tem essa aba aqui, comentário. Tá vendo? Coloca, clica duas vezes aqui, ó. Coloca Forex Win, conservador. Que aí você vai saber, ó. Conservador. Tá bom? Aí você já vai saber. O número mágico é o número de identificação. Ele tem que ser de zero a nove. Então, você pode pôr um. Para um robô, né? Por exemplo, um para o conservador. Coloca dois para o moderado. Três para o agressivo. E quatro para o ultraagressivo. Beleza? Vamos lá. Aqui abaixo, a gente tem um filtro de notícias. O filtro de notícias nada mais é do que você habilitar. Para ele não operar em momentos de notícia. Tá bom? Mas tem que prestar bastante atenção. Porque tem uns detalhezinhos aqui que você vai ter que mudar. Caso você queira operar com os filtros de notícia. Qual que é os detalhezinhos? Aqui, ó. Usar filtro de notícia. Ele está por padrão? Não. Aí você coloca sim. Tá bom? Ações em notícia. O que você quer que ele faz na notícia? Que ele não abre mais ordens. Ou que ele sai no ponto de cobertura. Ou que ele zera tudo aonde tiver. Essa é a única opção que eu não recomendo. Zerar tudo aonde ele estiver. Ativar o ponto de saída no ponto de cobertura é até legal. Mas se o robô estiver fazendo um grid ou um preço médio. E estiver longe do preço, ele vai continuar operando normal. Dificilmente você vai sair. Então, é melhor você deixar aqui. Não abrir mais ordens. Tá legal? Aí você filtra. Você quer que ele filtre as notícias de um touro, dois touros ou três touros? Aí você fala, ó. Só quero a de três touros. Ah, eu quero a de dois touros e três touros. Lembrando que um touro é leve. Aqui é uma notícia mais ou menos. E aqui é uma notícia mais relevante. De três touros. Então, vem aqui. Vamos supor que você vai deixar só as notícias de três touros que você não quer operar. Beleza? Aqui é as moedas que você quer que ele filtre, que ele não opera. Ou seja, imagina que você está operando AUD e o CAD. O que você vai ter que pôr aqui? Você vai ter que pôr aqui, por exemplo, vírgula, maiúsculo, AUD, que é a moeda da Austrália, e vírgula CAD. Ou seja, todas as moedas que tiver o par de moeda AUD ou CAD, ele não vai operar no momento da notícia. Se for, por exemplo, aqui que você está operando euro ou SD. Então, já está aqui o euro e aqui já está o SD. Ele vai filtrar, né? E apenas nas moedas que tiver esses pares de moedas, essas moedas aqui, os ativos, ele não vai operar. Tá bom? Time zone. Isso aqui é o GMT. Isso aqui é para a gente filtrar na notícia, para ela ficar certinho. No momento, você pode deixar três mesmo. Depois, muda para, se eu não me engano, dois em setembro. Eu acho que é na última semana de setembro ou na última semana de outubro. Mas isso aqui a gente vai manter contato, né? E eu vou te passar, fica tranquilo. Aí, ação antes da notícia. Quantos minutos antes você quer que o robô não opera e quantos minutos depois? Eu recomendo deixar pelo menos 15 minutos antes, tá bom? E 15 minutos depois. Se você for uma pessoa mais agressiva, deixa 10 e 10, tá bom? Então, 15 minutos antes e 15 minutos depois é o suficiente para ele filtrar e não pegar aquele momento da notícia. Ou seja, se a notícia é 10 horas, das 15 para as 10 até as 9 e 15, ele vai fazer o quê? Ele não vai abrir mais ordens, tá legal? Então, essa é a ação na notícia. Aqui, a gente pode deixar isso aqui do jeito que está. Não muda, ele está validado dessa forma. Ele busca 120 pontinhos por dia, tá legal? O horário de início e o horário final também deixa por padrão assim, né? Mas eu vou ensinar vocês a otimizar, caso vocês queiram mudar isso daqui, beleza? Aí, vamos supor, beleza, eu vou ativar o filtro de notícia e aí tem mais um passo que a gente vai fazer depois, né? E é o conservador que eu vou instalar nessa conta. Então, conservador, pronto. Moderado e agressivo, ele vai mudar por padrão aqui, né? Quando você quiser. Aqui, deixa assim, tá bom? Depois, quando for otimizar, a gente vai fazer uma aula só de otimização do robô ForexWing. Aí vocês vão entender melhor, tá? Então, faz esse procedimento que está bem bacana, tá? Vamos lá. Eu vou dar um OK. Dando um OK, ele já está estabilitado. Ó, tá vendo? Ele já filtrou até a notícia aqui, ó. Ó, tem uma notícia hoje de 3 estouro às 17 horas. Tá ok? 17 horas no horário daqui, ó. Tá vendo? Agora é 14h22 no horário do GMT, que é o Aldecade. Porém, agora é 8h27 da manhã, né? Então, é esse horário que ele pega aqui, ó. Tá vendo? Esse horário aqui. Vamos lá, eu vou desligar. Eu vou desativar o AlgoTrade para ele não fazer nenhuma operação, tá? Então, aqui, ó, o robô não está operando. Ó, está desligado o chapeuzinho aqui. Ele está cinza. Se ele está operando, ele tem que estar azulzinho. Caso você clicou aqui, mas ele não ficou azulzinho, você clica duas vezes, que aí é aqui, ó. Comum. Aqui. Você tem que permitir aqui. Tá legal? Vamos lá, então. Próximo passo. Você não vai conseguir. Isso não vai aparecer para você se você não fazer esse passo aqui. Qual que é? Eu vou mostrar para você. Só um minutinho. Prontinho. Ó. A gente tem o nosso próprio site aqui que filtra as notícias do dia. Então, o que acontece? Está vendo aqui, ó. HTTPS, dois pontos, barra, barra. Aí, o site é esse ec.forexprostos.com. Tá bom? É só você achar esse site aqui, ó. Pode digitar na barra do navegador do seu celular aí, do seu computador, perdão. E você vai ter esse ec.forexprostos.com. Você dá um enter aí no Google, já vai aparecer o site. O que você vai fazer? Você vai copiar esse site, tá bom? Caso você não consiga encontrar, manda para mim uma mensagem que eu te mando ele aqui, tá bom? Então, eu tenho ele salvo aqui para mim, ó. Deixei como salvo, tá vendo? Porque são vários robôs que eu tenho, então eu deixei ele salvo. Aqui eu vou minimizar, né? E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou aqui, ó. Ferramentas, opções ou Ctrl O. E ele vai abrir aqui, ó. Essa parte. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que relacionar o quadro abaixo de URL. Ó, seleciona isso daqui. Pode pôr DLL também, mas se não quiser, não precisa, tá? Então, o que vai estar? Para você instalar o robô certinho, é porque o meu está desligado. Por isso que ele está assim, tá? Mas, ó. Você vai deixar assim. Permitir. Aqui, você desativar algo trade ao alterar contas. Desativar algo trade ao alterar perfil. Isso aqui é por opcional. Você pode deixar sem e com. Mas o permitir algo trade e o relacionar um quadro abaixo de URL, você tem que deixar ligado. Aí, aqui, ó. Vou apagar. Vou apagar para a gente fazer certinho. Vai, gente. Como que apaga isso aqui? Bom, eu não consegui resolver isso aqui. Mas, enfim. Você vai fazer o quê? Você vai clicar no mais em e colar. Colando, você vai identificar ele aqui. Ah, consegui apagar. Só segurar em cima aqui e clicar em DLL. Aqui, ó. Tá vendo? Então, vou fazer aqui do zero. Clica no mais em aqui duas vezes. Aí, vai aparecer isso aqui. Você cola aqui. Aí, você dá um OK. Pronto. Ele, talvez na hora, ele não aparece. Porque ele filtra as notícias a cada uma hora e meia. Então, ele tem que esperar uma hora e meia para identificar, puxar a notícia, ver o que está acontecendo. Para depois me dizer o que tem de notícia. Mas, olha aí. Ele filtrou essas notícias aqui que vai ter no dia de hoje. Caso você coloque no robô, por exemplo, assim, as três notícias. Vamos lá. Não abrir ordens em um touro, dois touros e três touros. Você dá um OK. Ele não vai fazer aqui agora. Por quê? Porque ele vai carregar daqui uma hora e meia e vai me mostrar. Para ele mostrar na hora, você tem que, por exemplo, colocar o robô. Vou remover aqui de uma vez. Feito isso aqui. Você faz isso daqui. E aí, na hora que você colocar, o robô não pode editar. Você vem aqui e suponhamos assim. Suponhamos que eu vou fazer do jeito que está aqui por padrão. Assim. Não abrir mais ordens. Um, dois e três touros. E aí, na moeda, a UD e CAD também. Separado por vírgula. Só para você ver aqui. Vou dar um OK aqui. Não vou nem... Vou colocar aqui também o moderado. Moderado. Pronto. Vou dar um OK. Ele vai puxar as notícias aqui para nós. Está vendo? Azul é as dois touros e a branca é um touro. Está vendo? Ele quase nem opera se a gente deixar isso aqui. Porque tem notícias tudo da hora, ainda mais do Forex e dois pares de moeda. Então, notícias toda hora. Isso a gente tem no robô do mini índice. Agora está entrando no Max Win também, que é um robô muito bom. Aí, com filtro de notícias, eu acho que vai melhorar muito mais. Essa história, eu não tenho como dizer ainda. Mas vai melhorar muito mais também. Então, é isso aí, pessoal. Essa aula de hoje a gente já ensinou a colocar, no caso, o robô. Ah, tá. Mais um detalhe. Caso você for operar colocando... Nossa, eu esqueci desse detalhe. O último detalhe aqui. Colocando o robô ultra-agressivo, ele tem um detalhezinho. Que detalhe que é esse? Vamos lá. Vou inserir ele aqui. É a mesma chave, é o mesmo arquivo. Você vem aqui. E aí, por exemplo, eu quero colocar o ultra-agressivo. Está vendo? Ultra-agressivo. O que a gente faz? A gente vem em abrir. Aí, vai lá na pasta que eu enviei para você. Vai estar lá. Forex Win Ultra. Ele é diferente. Eu clico aqui. Está vendo? O que ele é diferente, Mike? O horário. Está vendo? Se você mudar só o horário, já vai resolver. Está bom? Mas é bom fazer isso que eu fiz. Abrir. Aí, procura lá. O Forex Win Ultra. Clica duas vezes. Clica duas vezes. Ele vai carregar o ultra-agressivo. Está vendo? Até o nome ele carrega. O Forex Win Ultra. Ultra-agressivo. Ah, eu quero colocar o moderado. Pode ser por aqui? Pode também. Abrir. Vou colocar aqui o moderado. Clica duas vezes. Pum. Se você achar mais fácil fazer isso. Mas não muda nada. Dele para o outro. Só muda realmente a quantidade de lote que eles operam. Então, esse aqui é o moderado. Aí, o nome está aqui. E só vai precisar mexer realmente no filtro de notícia. E no tempo que você quer deixar ele funcionando ou não. Então, igual eu falei para você. O que muda do ultra para os outros é apenas o horário. Tá bom? E também, claro, a quantidade de lote. Ele é um robô bem mais agressivo. Tá bom? Então, você imagina que você vai estar lá nessas quatro contas. Então, cada conta você vai fazer esse procedimento colocando um robô em cada continha. Beleza? Então, é isso aí. Sucesso. E até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre otimização. E para você ter umas boas práticas aí. E planejar como você vai fazer para poder operar com o teu robô de maneira mais eficiente. Vamos trabalhar em cima do Forex Win. Depois eu vou criar um conteúdo específico para o Max Win. Tá bom? É isso aí. Sucesso e bons trades. Tchau, tchau.